Ah, aparentemente nós estávamos no modo hard, mas... Olá a todos! Ei, que da hora da tarde, hein? Então, eu acabei resultando no dirtail, porque... Eu não sei, eu acho que eu baixei o errado. Estava no hard. Mas nós nos deparamos com o boboneco. O boboneco é muito legal. Vamos ficar checando o boboneco, porque eu já vi o que acontece. Mano, eu quero ver a cara da Toriel. Vamos ficar checando. Z... Coração de algodão e um olho de botão. Ele está ficando entediado. Ah, inclusive eu baixei em português. Acho que vocês perceberam, né? Ele não vai ficar entediado? A cara da Toriel é perfeita nessa hora, velho. A outra quebra a cabeça nessa sala. Você consegue resolvê-la? Então... Eu sei que... Espera aí. Vamos guardar isso daqui, porque eu quero voltar aqui. Assim... 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 Tá. Será que eu vou lembrar? O Froggit! Oi, Froggit. Vamos elogiá-la. O Froggit não entendeu o que você diz, mas se sente elogiado mesmo assim. A Toriel dá medo. Acho que eu fiz esse comentário antes, não? A Sola Oeste é o mapa da Sola Oeste. O Froggit. O Froggit. Quando você está chegando... A Toriel, deixa eu ir sozinho! Tá, ali está ele, mas... Aqui, segura a minha mão um momento. A gente vai ter que voltar agora. Não, a gente vai ter que voltar também. Vamos ter que voltar. Aí, ó Aí, ó, já sabemos, pronto Você tem sido excelente até agora, minha pequena Contudo, eu tenho que pedir algo difícil pra você fazer Ela vai embora Não, não vai, não Ela podia ficar, não Tutorial Tutorial, não É bem isso, é uma Ai, que bosta Tá, vamos Cadê ela Essa sala tá mais longa, velho Cadê Chegou Saudação, minha pequena Não se preocupe Eu não te abandonei Eu estava apenas atrás desse particular o tempo todo Obrigado por confiar em mim Contudo, havia uma importante razão pra esse exercício Testar sua independência Eu preciso cuidar de os afazeres Pra você terá que ficar sozinha Por favor, fique aqui É perigoso morar sozinha Eu tenho uma ideia Eu te darei um celular Se precisar de qualquer coisa, apenas liga Seja boa, ok? Tutorial foi embora Tim Oi Olá, aqui é a Tutorial Você não deixou a sala, deixou? Alguns animais na frente que ainda precisa explicar Seria perigoso tentar resolvê-la sozinha Seja boa, ok? Oi, Froggy WebRabbit WebRabbit Com licença, mano Eu tenho alguns conselhos pra você sobre lutar contra monstras Se você agir, de certo modo Ou lutar Até quase derrotá-los Eles poderão não querer mais lutar Se um monstro não quiser lutar com você Por favor Tenha piedade Tenha piedade, mano Pegue um Não, a gente vai pegar tudo Pegue um A gente vai pegar tudo Que desprezível Vamos pegar tudo Ué Você pegou muito doce rabuzo demais O doce caiu no chão Brincar sobre as folhas quebradiças Silêncio de determinação HP recuperado completamente Tá Meu Deus, velho Fica muito alto pra mim, sério O Ismusson se aproxima Mansamente É Mudou Ufa Espero que vá Eu sei que o Ismusson não quer treta Então vamos Bom, coitado Essa parte a gente já passou Então vamos direto Vamos Vamos reto Assim, ó Aqui é Toriel Se eu prefiro canela É canela Canela Com a intuição Quando os humanos caem aqui Estranhamente Eu Geralmente sinto como se já os conhecesse Na verdade Quando eu te vi Eu senti Como se tivesse vindo Uma velha amiga Pela primeira vez Estranho, não é mesmo? Bem Obrigado por escolher Peraí O save do hard mode Olá Que a turi Peraí O flor Falou que eu não me canso Nossa velha Você não odeia caramelo Adeia? Eu sei qual é a sua preferência Mas Se o seu nariz Encontrasse um pouco disso no seu prato Certo, certo Entendo A propósito Obrigado por ser paciente Três em cada quatro pedras cinzas Recomendo que vocês empurrem Ah Froggett pulou mais perto Vamos agir Vamos elogiar Froggett não entendeu o que você disse Mas sente elogio Lisonjeado Mesmo assim Ai meu Deus Ai meu Ai ai Froggett parece relutante em lutar com você Relutante em lutar Você reluta Mas você não Luta Tipo Que bosta Vamos ficar dando volta aqui pra farmar ouro Será que ele vem mais? Só tenho Froggett Alô Aí Mais um Vamos consolar ele Coitado Ele não dá ouro Eu vou pegar um pouquinho mais de ouro Velho Quero ser amigo de todo mundo Não Não Tá bom Tá Vamos ver se eu lembro o caminho Droga É um pouquinho mais pra trás Por favor não pise nas folhas Só que eu tenho que entender isso desde lá de cima Ai meu Deus Nossa Não Não Mismo 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 Tá Aí Aqui A gente vem até aqui A gente vem até aqui A gente vai até o final e sobe, pronto. Oh, caramba. Estropeçou numa fila de molde, Norse. Vamos imitar. Sol de gelatina. Ai, 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 eu esqueci dessa. Você balança sua cintura, a mão de Norse balança de volta. Que conversa emocionante. Balança o sexy. Vai. Só um de ouro. Como assim? Como assim? Três monstros e só... Calma lá, parceiro. Quem disse que você pode sair me empurrando por aí? Hã? Você está pedindo para eu me mexer? Ok, só para você, docinho. Só para você. Hã? Você quer que eu me mexa mais um pouco? Certinho. Que tal assim? Não. Hã? Essa foi a direção errada? Ok, acho que entendi. Você quer que eu fique ali? Se eu queria que eu ficasse ali? Está me fazendo esticar as pernas. Uma pedra só. Eu só preciso muito tempo. Ratinho. Saber que o rato em dia pode sair de Satoca pegar o queijo. Este cheio de determinação. Esse queijo está aqui um bom tempo. Está grudando na mesa. Está grudando. Napstablook? Oi. Acorda. Acorda. Ele continua falando Zé em voz alta fingindo dormir. Acorda. Eu amo essa música, cara. Aí vem Napstablook. Não, eu queria fazer um teste, mas deixa. Vamos animá-lo. Ai, 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 ai. Me viu o rato. Meu Deus. Napstablook parece que é menos um pouquinho melhor. Você conta uma pedra para Napstablook. Realmente não estou afim agora. Desculpa. A anima parece ter melhorado o mesmo dele. Vai. Eu chamo isso de Chique Bluque. Uma Chique Cartola. É lógico. Seu fantasma lindo. Eu normalmente venho para as ruínas. Não tem ninguém por perto. Mas hoje eu conheço alguém legal. Ah, eu estou falando demais de novo. Eu vou sair do seu caminho. Vamos comprar donut de aranha. Eu não tenho... Eu não tenho ouro suficiente nem para comprar o donut. Não. Vamos atrás de ouro. Mas precisa de ouro. Mas precisa de ouro. Tipo, literalmente vamos atrás. Estão passando uma fila de Moldenors. Vamos inventar o Moldenors. Balas sexas do Moldenors. Ai meu Deus. Vamos dar logo piedade. Vai. São três monstros. Só um ouro. Isso é maldade. Tinha que vir alguém mais. Um Froggy. Alguém. Alguma coisa assim. Cadê? 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 Cadê os monstros? Aí. Um. Um par de Froggy. Aí. Não. Espera. Merda. Vou me elogiar. Froggy não é doendo o que você disse. Mas eu vou me elogiar mesmo assim. Fico envergonhado. Ai. Ai. Não. 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 Já vou morrer. Vou poupar um. Pula. Pula. Vai. Campo de batalha tomado pelos cheiros de semente de mostarda. Tem um negócio piscando embaixo do Froggy. Tá. Jogo de parece que eu estou lutando de lutar com você. Tá. Aê. Tem um dinheiro pra comprar com... Comidinha de aranha. Agora a gente pode comprar um doce de aranha. Doce de aranha vão te fazer bem no futuro. Acredite. Compre um doce de aranha. É deliciosamente útil. Oi. É. Não. Eu quero ir. Ai meu deus. Froggy e o smithoon. Tá. Froggy. Elogio o Froggy. Não. 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 Droga. Eu tenho a coordenação motora. Tá uma merda. Mas tudo bem. Ganhamos mais dinheiro. A gente pode comprar coisas da aranha. Agora peraí. Vamos salvar isso. Determinação. Tá vamos lá. Mas não aposta bloco mesmo. Podia estar aqui né. Porque eu queria dar oi. Ele é chato. Ele não tá aí. Não. Aqui não. Não. Deixar sete horas na teia. Sim. As aranha se fizeram pra baixo. Te deram um biscoito. Você perdeu a confeitaria das aranhas abaixo da hora direita. Não. Não perdi. Eu lembro que tem um easter egg por aqui. Cadê? Há um sapo do tamanho de uma formiga em uma rachadora. Ele acena pra você. É outro sapo que o Froggy te tá falando. Lux. Ai. Ela vai soltar um raio. Louco do louco. Não tá. Parei. Vamos checar. Vamos saber o que ele quer. Não pegue no pé dele. Sobrenome. Ai Walker. Tá. Não pegar no pé do louco. Isso é uma merda. A impressão minha é uma vida que eu tô regenerando. Não pegar no pé dele. Afinal, alguém me entende. Isso. O Lux olha bem através de você. E a idade. Rabbit. Ouvi dizer que usar F4 faz você ter uma tela cheia. Bem que eu podia querer arrastar. Não é. Mas o Toby Fox não pensa nisso. Mas o que F4 significa? Quatro Froggy? Eu vi no máximo três sapos nessa sala. Se preocupante. No mínimo. Rabbit. Ele tá ali, amigo. Ele está aqui. Cadê? Há um sapo aqui, ó. Ele está aqui, amigo. Esse daí é o que, tipo, não faz nada, né? Acho que é. É, ele mesmo. O sprite dele fica dançando lá embaixo. Mis... Mis... Migos... Misgo... É algo assim. Ouvi dizer que você é bem piedoso pra um humano. Certamente você sabe que o nome amarelo quando ele pode ser poupado. O que você acha disso? Muito útil. De fato é meio útil. Lembre-se de poupar... É... Ele tá falando sobre poupar. Hã? Pior que eu mesmo só tenho... É Migospe mesmo. Nada é melhor que ficar sozinha. Vai, dancinha. Dancinha. Aí, ó. Dancinha do braço. Opa. Alô. Acabei de perceber que faz um tempo desde que eu limpei por aqui. Eu não esperava acompanhar tão cedo. Provavelmente, um monte de coisas jogadas por aqui, ele... Pode pegá-las. Não carrega mais do que precisa. Algum dia você pode virar algo que realmente goste. Você irá querer ter exposto a sua luz pra isso. Tirar um dos fones porque tá muito... Meu Deus, tá muito alto. Esse fone aqui é muito bom. Só um interruptor. Aonde? Ah, é, tá. Ah, tem que descer. Tem que descer. Eu não gosto de ver. Ah... Tô na dúvida se eu tiro esse monstro vegetoide aqui. Não vai. Não, vamos. Tira um outro vegetoide. Vegetoide saiu da terra. Vegetoide. Aí... Vamos jantar. Muito bem. Dura! Ai, meu Deus. Não. Eu vou jantar de novo. Eu quero... Eu quero comer ainda. Como a sua verdura. Ah! Aí. Não recuperou nada. Tá, tá. Tá bom. Tchau, vegetoide. Outro vegetoide? Não. Docinha! Vou sentir falta quando o mundo tiver dancinha. Aqui embaixo era... Era... Isso. O... A fita desgastada. Item... Vamos colocar a fita desgastada. Docinha. Vamos ver. Mostra. Vamos colocar a fita desgastada. Usar. E equipei a fita. Pronto. Ai, meu Deus. Ó quem a gente achou. Eu caí um buraco. Agora eu não consigo subir. Continua sim. Me... Espere. Quando os voos podem voar. Podem. Ah. Tá ali o interruptor. Tá ali o interruptor. O que é que vai ter ali no outro lado? Deixa eu ver aqui. É aqui. Vai! Doncinha... Tá. Vem parar com isso. Não. Deixa a salher. Vamos embora. Subiu. Aí... Aqui não tem nada. Não confie. Agora é aqui embaixo. Nossa, vegetoide. Vamos falar pra você vegetar. Jantar é de sede da terra. Vamos jantar. Ih, não, não. Perfeito. Deixa eu ver. Aqui eu tenho que... A porta não é uma saída. Ela simplesmente marca uma... A rotação da perspectiva. Assim. Aí a outra. Ai meu Deus. Não tá. Tá, tá. Ah, entendeu. Entendeu. Consegui entender. Balança os braços. Ele simplesmente dança, ué. Ué, aqui eu tenho que apertar o quê? Você é um bosta. O derlerismo pressiona o botão azul. Então, de acordo com a perspectiva, aqui está o botão azul. É o botão. Tá sim. Não. Não era pra pegar no pé, caramba. Ah, foi. Não, não. Não abriu. Segui pra baixo. Não. Afinal, eu... Não era pra apertar a setinha pra baixo. Ai. Droga. Se puder ler isso, pressione o botão vermelho. Se não me engano, o outro vai ser o verde. Aí ele vai estar atrás do pilar no meio. Enquanto tem gente, ele... Né? É bom que a Maria vai com as outras, sabe? Aquela vez que a sua pinta no lacinho dele... Ah, oi! É, foi embora. Então, o verde. O que é o verde? Sim. Ai, mas não pariu o outro. Por que que... Não, vocês pegaram no meu pé, ué. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Tá, vamos poupar que vai ficar mais... Hã? Não, não. 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 Ah, mas não. Ah, meu caramba. Tá, vamos poupar que vai ficar mais rápido até agora, né? A gente vai parar do outro mais que a gente vai conversar com a Toriel. Aí. Rabbit Rabbit. O cara é entre nós. Eu vi a Toriel sair dali agora há pouco. Ele estava carregando algumas compras. Eu não perguntei pra ela o que elas eram Ela é meio que intimidante David Vamos levar a faquinha Porque a gente vai precisar dela depois A gente vai precisar de todas as armas Mas só que eu não sei se ela Não sei onde e quando elas aparecem Eu queria evoluir as armas Ai meu Deus Não, eu quero fugir Deixa eu fugir Opa, foi Como você chegou aqui minha pequena Você tá ferida Aqui, aqui, eu irei te curar Não irei ter deixado você sozinha por um tempo Eu fui responsável de se prender dessa maneira Bem, eu suponho que eu não posso mais esconder isso de você Venha pequena Pera aí, vamos ligar Vamos ligar pra Toriel Vamos dizer oi Aqui é Toriel, você apenas queria dizer oi Pera aí Ah, que adorável Eu poderia ver desse cara, eu poderia ver desse cara com bochichas Com certeza pode encontrar alguém melhor Uma velha Carvalho É Uma velha cuidadora Vamos salvar Para uma casa tão fofa e arrumada nas ruínas que dá determinação Vamos falar sobre a Toriela Sentiu o cheiro? Surpresa É uma torta de caramelo canela Eu pensei que devíamos celebrar o sossegado Então Eu espero que você também venha daqui Eu deixarei a torta de leão para outra noite Aqui, eu tenho outra surpresa para você Bom, gente, esse vai ser o vídeo de hoje Vamos aqui entrar no quarto Quarto, ela vai dar um patinho para a gente Ai, que fofinho Ela deixou queimar a torta, velho Vamos entrar no quarto aqui Dá uma olhada Brinquedos legais Que não te interessam nem um pouco Não pode dar retras vazio Estava realmente empoeirado Uma caixa de sapatos De criança de uma disparidade de tamanhos É isso, gente Foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram aí, deixem o seu like Só inscrição No tudo Deixa tudo Por favor, compartilha Faz tudo 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 Tá? Tudo 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 Foi isso então, gente Falou